Professor Alexandre, queria dar as boas-vindas a você. Eu queria saber o que os nossos pré-candidatos, que as nossas pré-candidatas podem esperar hoje da sua palestra. Bom, são 30 anos de campanha eleitoral. Comecei a fazer uma campanha eleitoral quando não havia nem internet, pré-internet. E nesse sentido, o que eu preparei para vocês? Quando a gente veio para uma palestra dessa, a gente imagina, são quantas pessoas que estão nos assistindo nesse momento? Eu vi um número de 600 pessoas hoje. No início estávamos com 600, né? Mil e? O senhor está tendo agora 1.080 alunos. Ok, eu estou diante de 1.080 pessoas espalhadas no Brasil inteiro, todas elas com uma agonia que é encarar as urnas em outubro. Então, o que eu procuro trazer hoje é porque a gente entende que essas pessoas estão em estágios diferentes. Um, são candidatos pela primeira vez, outro já passaram por essa sabatina. Nós temos aí políticos já bastante calejados na política. E o que eu separei para vocês é aquilo que pudesse ser útil. Então, o que é aquilo que pode ser útil? É aquilo que pode caber na campanha de todos vocês a partir de agora. Nós estamos num momento importante, um momento de planejamento de campanha. Nós estamos na pré-campanha. Vamos utilizar esse tempo para que a gente possa preparar a jornada, né? Porque não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Essa é a minha expectativa. E se eu cumprir com a minha missão, amém. Ok, professor Alexandre, então, boa aula. Está contigo. Então, vamos lá. Isso aqui é o meu passador. Ok, está funcionando? Para onde aponta? Para cá. Ok. Por que eu coloco as minhas redes sociais logo no começo? Faz um print da tela. Eu gostaria muito que vocês em casa, papel, caneta, essas coisas todas são importantes. Foca no que eu vou dizer. Está muito enxuto o material que eu trouxe para que vocês possam prestar atenção. São basicamente alguns highlights mentais para que vocês possam guardar na memória aquilo que é importante. E aquilo que tiver de dúvida, escolhe a rede que você quiser conversar comigo, manda um direct. Então, a gente pode estender aí a nossa participação com relação ao trabalho de vocês, inclusive após o evento também. E eu vou preconizar, vou tentar ser mais enxuto também na transferência de conteúdo, para poder liberar mais tempo para o pessoal das perguntas e respostas. Então, eu vi a apresentação, vi que tem muita gente com muita pergunta aí. Então, eu vou tentar ser um pouquinho mais enxuto para a gente poder deixar mais tempo para o debate. Eu acho que isso aí vai ser mais rico e o mais importante para que a gente possa trazer agora. Não é, Cid? Isso aí é meu currículo, já foi lido, já foi apresentado. Como o Marcelo Vitorino falou, a gente está aqui para falar da gente. Então, tudo que já foi apresentado já está sacramentado. Então, vamos passar para o próximo. Eu acho que eu estou apontando para o lugar errado. Para a TV? Para trás? Aqui? Aqui? Eu acho que eu vou... Ok. Então, tá. O que eu estava falando é justamente isso. Por trás dessa tela, eu tenho essa imagem. Eu tenho todas as pessoas em situações diferentes, tentando ganhar a sua corrida eleitoral. Então, como eu tenho pessoas com conhecimentos e experiências diferentes na campanha eleitoral, ela é um pouco diferente de quando a gente vai fazer a consultoria política, quando a gente é contratado por um cliente. Quando a gente é contratado por um cliente, a gente precisa ser específico. Eu preciso ter foco, eu preciso ter profundidade. Mas em uma situação dessa, que eu estou diante de mais de mil pessoas que querem vencer a sua corrida eleitoral, eu precisei separar algumas regras que eu coloco nas minhas campanhas eleitorais para que possam servir a vocês que estão nesse momento para fazer os seus clientes e terem sucesso. Então, qual é a minha missão do dia? A minha missão do dia é essa. Simples pode ser mais fácil do que complexo. Você tem que trabalhar duro para obter o seu pensamento limpo, para torná-lo simples. Não é uma frase minha, é uma frase de Steve Jobs. E nesses momentos que eu tenho 30 anos, eu comecei em 94 numa campanha presidencial vitoriosa. Minha vida começou no jornalismo e eu era jornalista do Congresso Nacional, do Salão Verde, do Salão Azul, da Câmara e do Senado. Cobri por muito tempo a questão do Palácio do Planalto, o Ministério da Economia, esse processo de transição do Plano Real. O que me aproximou muito desse grupo, que foi alçado à campanha presidencial de 94. E foi uma campanha vitoriosa. E a partir desse momento, eu fiz o processo de transição da área de jornalismo para a área do marketing mesmo, efetivamente, estudando e me capacitando para que a gente possa oferecer o melhor para os nossos clientes. Então, ou seja, nesse processo, depois de 30 anos, eu tinha dois caminhos. Cruzilhada. Ou eu torno tudo o que eu faço muito difícil para vender livro, ou eu torno as coisas mais simples para eu passar adiante todo o conhecimento que eu tive de 30 anos de carreira. Então, o que vocês vão ver nessa aula que eu preparei especificamente para esse evento, para o Masterclass, vai ser o que eu vi e o vivi. São as regras que norteiam qualquer campanha e vai servir para todos vocês que estão em casa, sejam vocês que estão lançando pela primeira vez, sejam vocês que estejam saindo pela décima vez como candidatos, já com mandatos. Toda a minha palestra, eu trago o Márcio Garcia, porque ele é mais bonito do que eu. Então, ele traz também a Tata Derneck, que tem aí essas atrizes. Eu falo que isso é a eleição em uma imagem. Se fosse uma sala de aula, obviamente, eu abriria um debate para vocês poderem me traduzir o que é isso, como a gente está com o tempo muito corrido aqui hoje. O que nós temos aí? Embaixo aí, estamos nós que vivemos na política, falamos de política, consumimos política 24 horas por dia, que já estão engajados na política, nas eleições de outubro. Essa eleição de outubro, para nós, ela já começou há bastante tempo. E lá em cima está o eleitor, está o eleitor vendo essa confusão toda. E, para falar a verdade, nesse momento da pré-campanha, eu costumo dizer que se quer o eleitor está com a roupa apropriada, ele não quer casar. O assunto política, o assunto eleição para o eleitor, não é o momento ainda, mas nós já estamos aqui embaixo, se tapeando pelo interesse, pelo desejo, pela vontade de casar. E é isso mesmo. Estão aí todos os candidatos, todos os pré-candidatos, nesse momento, tentando colocar a sua candidatura, a viabilidade, construir a viabilidade da sua campanha eleitoral, da mesma forma que é o momento, sem dúvida nenhuma, de estar tentando seduzir esse cidadão a que vote no nosso pleito. Então, esse é um momento muito cruel, porque, nesse momento, o cidadão, ele não está muito preocupado com a eleição que vai acontecer em outubro. E quando é que isso deve acontecer mais efetivamente? Quando os próprios veículos de comunicação começarem a fazer uma cobertura mais efetiva, a justiça eleitoral colocar mais comerciais na grade do broadcast, na programação das nossas televisões, das TVs a cabo. Então, a partir desse momento, o assunto passa aí para o jantar de família do domingo, para o futebol à noite, para o trabalho, para o clube, para a escola, para as reuniões de condomínio. Então, esse assunto, ele deve permear a sociedade um pouco mais tardio do que esse momento. Mas a gente não pode esperar esse momento para poder fazer a campanha eleitoral. Então, eu separei algumas regrinhas aqui, e aí vocês anotem em casa, e, logicamente, esse material está à disposição da Fundação Republicana, para que vocês possam receber e tê-los aí com vocês. A primeira regra que eu coloco para toda a campanha eleitoral é a regra do cenário. Você precisa entender bem a sua corrida. O que eu quero dizer é isso? Se você é candidato a vereador, você faz uma campanha diferente de um candidato a prefeito. Se você é um candidato a prefeito a reeleção, você faz uma campanha diferente de um candidato a prefeito que quer assumir a sua cadeira. Então, você tem nuances, você precisa entender as características de cada pleito para que você possa construir a sua campanha, porque senão você fica fazendo campanha de vereador com discurso de prefeito. Ou então, o contrário, você vai para a campanha de prefeito com discurso muito limitado de vereador. São campanhas completamente diferentes. E a gente tem que entender que, nessa campanha eleitoral, a gente não está sozinho. A gente tem concorrentes, então você precisa saber quem são os concorrentes, a gente precisa saber qual é esse tecido social do município que vai votar dentro da sua campanha eleitoral. Então, você precisa conhecer o que pensa essa população, como é que se apresenta essa população, qual é a demografia dessa população. Então, tudo isso constitui esse cenário. Porque eleição é guerra. Na política não existe vácuo. Se você não ocupar o seu espaço, alguém vai ocupá-lo no seu lugar. E aí, o que a gente pode trazer, em termos de lição, em termos de expectativa, com relação à sua campanha, nesse momento que nós estamos vivendo uma campanha de vereador e prefeito. Vamos voltar em 2018. Em 2018, a população brasileira elegeu o que se convencionou chamar naquela época de nova política. Era uma nova classe política que estava questionando a atual classe política. Então, se elegeu, muito capitaneada pelo ex-presidente Bolsonaro, representações em todas as assembleias estaduais, dentro do Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, e, logicamente, esse movimento foi muito importante e muito significativo. O que aconteceu dois anos depois? Nós tivemos uma eleição municipal igual a essa que nós estamos vivendo hoje. Para a eleição do vereador, para a eleição do prefeito. E muitos dos candidatos embarcaram as suas campanhas eleitorais assumindo um discurso dessa polarização federativa entre amarelos e verdes, vermelhos, ou o que quer que seja, assumiram esse discurso. Porque viram que houve uma eleição, vamos dizer assim, até relativamente fácil da ascensão dessa nova classe política, dessa nova política, e observaram que, de repente, o caminho seria repetir uma eleição federal dentro de um ambiente municipal. O que aconteceu foi que muitos desses candidatos que saíram com esse discurso não se elegeram. Por quê? Porque o eleitor é o mesmo. O eleitor que voltou para presidente em 2018 é o mesmo que elegeu o prefeito, é o mesmo que elegeu o vereador, mas o problema dele é outro. E a gente tem que estar atento muito a essa questão do problema. Então, pode ser que você seja eleito com base em um discurso, mas o que o munícipe deseja nesse momento é que você cuide dos problemas mais diretos e mais elementares dentro da cidade. E qual é o problema e a grande diferença dessas duas candidaturas, desses dois tipos de candidaturas? Às vezes, um deputado, um senador, o presidente da república, a gente o encontre na vida uma vez, duas vezes, a gente não tem um contato muito efetivo, mas o vereador e o prefeito, a gente sabe o endereço dele, a gente sabe onde é que ele mora. O filho estuda na mesma escola, nós frequentamos a mesma igreja, então você tem uma relação de contato muito efetiva com o prefeito e com os vereadores. Então, o vereador, você sabe o endereço, você sabe onde é que está a casa dele, então essa relação de cobrança sobre os problemas do município, elas são muito mais efetivas, o buraco da rua tem muita importância, porque você está resolvendo um problema que é factível e importante para aquela população. Então você precisa saber exatamente, entender e traduzir isso na sua corrida eleitoral, para que você não perca uma pré-campanha, você não perca uma campanha eleitoral, investindo numa campanha que não vai te trazer sucesso. Então, são características diferentes, quando você é candidato a prefeito, você espera ter sucesso com 50% mais um voto. Para quê? Para que não haja segundo turno, pelo menos naqueles municípios acima de 200 mil eleitores. Se você ganhar com 50% mais um voto, você está eleito. Em municípios menores, com menos de 200 mil habitantes, a decisão vai ser dada no dia 6 de outubro, independente de qual o score. Já para vereador, você precisa ter a preocupação de que o seu partido, a sua federação, ela atinja um volume maior de quocientes eleitorais. O que é isso? É a quantidade de votos necessários para que a gente possa eleger um vereador. Então, as matemáticas são completamente diferentes. E isso faz importante que, nesse momento da campanha, nesse momento agora, você pare com a sua equipe e vai entender o cenário da sua corrida eleitoral. Você precisa entender bem a sua corrida para você correr a corrida certa. Então, essa é a primeira perspectiva que eu tenho para vocês, enquanto regra do que eu vivi. Outra regra que eu trago é a regra da efetividade. Ela está muito vinculada com a primeira regra. É a seguinte, política não tem atalhos. Você precisa saber fazer as suas escolhas. Quando a gente chega nesse momento da política, é muito normal aparecerem aquelas propostas. E sempre existiram. Quando só tinha material impresso, da gráfica que faz a sua campanha, vai te entregar mil santinhos, vai entregar cartaz, vai fazer panfletinho, vai fazer colinha, faz um pacotinho lá, custa X mil reais e, ok, você vai lá e compra esse material. Agora, nós estamos vivendo essa proliferação dessas propostas também nas redes sociais. Os 365 posts que vão impactar a sua campanha eleitoral. Isso é um atalho. Na política, a gente lidar muito com a questão da distinção. Na hora que você compra um pacote desse, o único que está se dando bem é o cara que está vendendo. Porque, para falar a verdade, na hora que você coloca a sua imagem num desses 365, obviamente, o seu boneco, a sua imagem, a sua fotografia, vai estar num material exatamente igual até mesmo do seu concorrente que comprou o mesmo pacote no mesmo município. E aí vocês vão estar competindo com materiais iguais, falando as coisas iguais. Então, muito cuidado. A gente não tem atalhos dentro da política. Então, muito cuidado com esses pacotes que oferecem agora no período da campanha. E, às vezes, vem essa relação, essa pequena dúvida. Puxa, mas eu estou sem grana para fazer a campanha. Toma cuidado, porque, às vezes, pode ser que aquele pouco recurso que você tenha, nesse momento, você está jogando ele fora. Porque a sua comunicação não vai estar gerando a distinção que você precisa. Então, qual é o momento que você está vivendo agora? Está na pré-campanha? Então, procura já você fazer os seus materiais, fazer as suas visitas, fazer o seu trabalho. Obrigado. Mais aqui. Eu estou com a técnica, viu? A TV ao vivo é assim. Tem a técnica, movimenta a gente. É que já pediram para eu deixar a televisão mais liberada, depois me colocaram de novo na frente, e agora eu estou saindo. Contanto que eu não esteja fora do vídeo, a gente da TEC está tudo bem. Então, vamos lá. E outra coisa, a gente precisa saber fazer as suas escolhas. Qual é a grande agonia que eu vejo em todas as campanhas que eu participo Brasil afora? Aquela grande preocupação de fazer já a comunicação. Ah, eu quero resolver o meu jingle, eu quero resolver o meu panfleto, eu quero resolver o meu programa de TV, a minha vinheta. Tudo isso está na camada da comunicação. Eu vou acrescer uma regrinha, o que o Vitorino já falou antes. Comunicação, quando você não tem o que dizer, você fica calado. A melhor regra da comunicação não é falar muito, é falar só quando você realmente tem propriedade para que se fale. E você tem que saber o que você vai falar antes de mais nada. Então, ao invés de você estar preocupado com essa questão da sua comunicação, já querer agora um slogan, já querer uma paleta de cores, já querer se ver na pré-campanha como um candidato oficial, você precisa entender que você tem um caminho a percorrer. Nós estamos falando sobre planejamento de campanha. Então, é a hora de sentar em uma mesa, chamar o grupo político e falar assim, olha, vamos fazer essa campanha eleitoral, dá certo. Então, a primeira coisa, quando a gente estuda em estratégia, é que estratégia se dá com um único conceito. Tirar você de uma situação conhecida e te levar para uma situação desejada. Ou seja, te tirar da relação de pré-candidato e torná-lo candidato e torná-lo eleito. Então, esse é o transcurso da estratégia aplicada ao marketing eleitoral. Então, é essa a perspectiva que você tem agora, nesse momento. Então, se você não consegue identificar exatamente um diagnóstico, um cenário de quem você é, você não vai conseguir fazer a segunda camada. Isso é mais ou menos como uma cebola. Lá dentro você tem um cerne, tem um diagnóstico, quem é você, quem é a sua campanha, quem é a sua candidatura. Na segunda, você vai poder encadear tudo aquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer. A política se dá muito bem com o não. É muito difícil você chegar para uma política e falar assim, olha, você precisa praticar o não. Mas o não, ele é libertador dentro de uma campanha eleitoral. Ele vai te ensinar exatamente aquilo que você não precisa fazer. Porque, às vezes, você fica preocupado, você fala, poxa, meu concorrente está fazendo uma determinada coisa, eu tenho que fazer também. Estratégias de reação nunca são boas. Quando você está reagindo à estratégia de um concorrente seu, isso é uma estratégia de reação. Você perde tempo em tentar copiar uma coisa, ao invés de você criar alguma coisa que te dê distinção. Então, ou seja, as estratégias, quando você vai para a estratégia de uma campanha eleitoral, você vai para a estratégia para definir aquilo que você quer fazer, aquilo que você precisa fazer e aquilo que você não pode fazer. Ou aquilo que você pode abrir mão. Para depois você ir para a questão do marketing eleitoral, essa coisa mais bonita que as pessoas falam. Marketing eleitoral, você lidar com quatro coisas muito bem específicas. Quem é o eleitorado que você vai pedir voto? Qual é o candidato que você vai apresentar para esse eleitorado? Qual é o discurso que você vai colocar na boca desse candidato? Na campanha desse candidato? E como é que você vai divulgar isso? Para você poder fazer a aliança entre o eleitorado e esse candidato viável. Então, o momento agora não é sair correndo para poder fazer a comunicação da sua campanha eleitoral. O momento agora é de você parar, pensar, entender onde é que você está, quem você representa, aquilo que você quer, para que eleitor você quer, para a partir daí você construir as estratégias para você conversar com esse eleitor e ter sucesso na sua campanha. Se botar o carro na frente dos bois, você vai ter problema. Você não vai entender, você pode ter uma campanha esteticamente bonita, mas que não conversa com o eleitor. Não conversando com o eleitor não se traduz em votos. Aí abre a urna, você não entende. Você tem uma situação mentalmente de eleito e passa por uma situação de pouco voto na urna. E aí fica assim, puxa vida, o que deu errado dentro da minha campanha eleitoral? É muito por conta disso. É esse momento agora. É a regra da efetividade. Você precisa ter efetividade dentro da sua campanha. Então, calma. Logicamente, pode falar assim, puxa, tem pouco tempo. Mas é o tempo, é o melhor recurso que você pode utilizar. Ah, dinheiro faz bem dentro da campanha eleitoral? Logicamente, faz muito bem dentro da campanha eleitoral. Mas se você não parar, pensar, você não gastar, investir muito bem no tempo que você tem, obviamente, você vai chegar no final da sua campanha eleitoral perdido, com a equipe desmotivada. Então, esse é um problema que se encadeia na terceira regra, é o planejamento da cadência. O que geralmente vai acontecer? Lá pelo dia 15 de agosto, todos os partidos políticos vão apresentar, vão ter que ter registrados os nomes na justiça eleitoral, que vai dizer o seguinte, olha, a partir de agora, todas essas pessoas podem ser candidatas. Tem um CNPJ, tem uma conta aberta no banco, podem fazer expedição de despesa, podem contrair nota fiscal. Então, oficialmente, eu tenho os meus candidatos. E o que acontece entre o dia 15 e dia 16? É uma loucura de todos os candidatos quererem sair na rua, pedir voto, se estapear. Lembra da imagem da noiva? Se estapeando atrás do eleitor. E, às vezes, as campanhas não estão bem preparadas, está faltando material, porque a loucura é essa mesmo. Se você imaginar que, no dia 15 para o dia 16 de agosto, a justiça eleitoral liberou o seu CNPJ, abriu sua conta, e você querer que, no dia 17, toda a sua campanha eleitoral esteja efetivamente pronta, logicamente que a gente trabalha estratégias para que a gente possa fazer essa cadência. Mas a questão é a seguinte, o ápice da sua campanha, não é a saída, é a chegada. Então, não adianta você ter um fluxo onde você começa muito bem uma campanha eleitoral e ela vai perdendo gasolina, ela vai perdendo fôlego, ela vai perdendo gana, ela vai perdendo motivação. Saiu corretamente porque você achou que a sua campanha era uma corrida de 100 metros. E fica, às vezes, os comitês, ficam lá os assessores, fica o próprio candidato agoniado, falando assim, poxa, cadê o seu material, cadê as suas coisas, tem que ir para a rua, hoje é o dia, não é o dia decisivo, não é o dia 16 de agosto dentro da campanha. O dia decisivo na campanha de vocês vai ser o dia 6 de outubro, é o dia que abre a urna, é o domingo onde a gente vai abrir as urnas e é o ápice da sua campanha. É mais ou menos como a gente vai numa peça de teatro, num espetáculo, é um processo de aquecimento. A última música que vai tocar para encerrar o show, que vai gerar o bis, essa é a música de impacto. O solo da cantora de ópera lá, a área, ela acontece justamente no encerramento. Então, o ato final, importante de uma peça de teatro, ela acontece exatamente no último momento, que vai fazer com que as pessoas levantem, aplaudam. E é isso, você precisa planejar a cadência da sua campanha. Então, estou colocando vocês nesse momento, na pré-campanha, para dentro de uma sala. Não estou colocando vocês para a rua. Dentro de sala, não rua. Então, é isso que vocês precisam ter nesse momento. Então, para quê? Para que vocês possam chegar em primeiro. Não saírem em primeiro. Vocês terem a tranquilidade de você ter um planejamento de comunicação que faça essa cadência, que aqueça a campanha eleitoral, de vocês, de modo que vocês possam ter êxito naquele momento mais importante que o eleitor precisa de você, que é no momento da urna. E vamos imaginar, o Marcelo já trouxe algumas informações importantes. No dia da eleição, esse dia partídico da eleição, seguramente, 40% dos eleitores não vão saber em quem votar para vereador. Há uma dúvida do eleitor também. Então, se você chega no ápice com o seu nome estando no topo de todos os candidatos, na hora de escolher, é isso que a gente chama de voto útil. Vai com o primeiro, vai com o fulano, ele vai ganhar. A gente investe o nosso voto como se fosse uma competição. Eu quero estar no time que ganha, eu quero estar na escola que ganha, eu quero estar na competição, eu quero ajudar, dizer que, olha, eu ajudei a eleger. Essa é a questão do voto útil, ela é importante dentro de uma campanha eleitoral. Então, você precisa ser visto, não é na saída, mas você precisa ser melhor visto na chegada. Ah, Alexandre, vou fazer campanha somente no último dia? Não, porque aí também não tem cadência de apresentação, aquecimento, relacionamento, desejo, e a partir daí, voto. É um processo em crescimento. A gente precisa elevar o momento de vocês dentro de um projeto de campanha eleitoral. Então, gente, chegar em primeiro é muito melhor do que sair em primeiro. A outra regrinha que observam em todos os pleitos, e às vezes a gente vai, chega numa campanha e ela já está pronta, e aí está lá muito bem definido quem é o candidato, a história do candidato, o perfil do candidato, o que o candidato pensa, essas coisas todas estão lá muito bem definidas. As pessoas perderam muito tempo em colocar um candidato dentro de uma sala e sabatinar esse candidato e apresentar o melhor candidato. E às vezes você pergunta, mas quem é que vai votar nesse candidato? Cadê o eleitorado que justifica você votar, colocar em contato com esse candidato? Como é que você vai fazer contato com esse eleitorado? Você tem, você tem essa base de dados, você sabe onde é que eles estão, não basta você ser professor e querer que o professor vote em você. Não basta você ser um profissional das forças de segurança e achar que todo PM, todo bombeiro, achar que até mesmo as pessoas do exército, Mariana, não vão votar você porque você vai fazer campanha e vai chamar para discurso a questão dos desejos das forças. Então, ou seja, toda campanha, ela começa e termina com o eleitorado. Não existe candidato biônico. Muito cuidado, Nóbi, vocês criarem a persona do candidato, a moda para falar persona do candidato, porque na regra da importância quem é importante é o eleitor. Então, você precisa moldar o candidato ao eleitorado que você deseja. E o que nós temos aí? Nóbi, se você não tem o eleitorado, você não tem meios de acessar esse eleitorado, como é que você vai apresentar uma campanha viável para que você possa fazer com que esse candidato muito bem desenhado, muito bem parametrizado, muito bem arrumado, passou até lá no personal stylist, ainda está com a roupa adequada, corte de cabelo, está tudo ajeitadinho. Só tem um detalhe, ele é um estranho para esse eleitorado. Então, o dever de casa começa da seguinte forma, vá atrás do eleitorado, saiba como fazer contato com esse eleitorado, tem acesso a esse eleitorado para que você possa fazer a conexão do seu candidato com esse eleitorado. Até mesmo de coisas muito práticas. Se você quiser mandar uma mensagem para esse eleitorado, você tem a base de dados, você tem o WhatsApp dele, não adianta você chegar no centro da cidade e querer comprar listas das pessoas que declararam imposto de renda dentro do seu município. Isso é muito bem. Tem arrodo por aí, é fácil, tem preço, Mas, ok, você conseguiu uma lista fria, que é proibido, isso é uma contravenção, é um crime eleitoral, a aquisição de bancos de dados que você não tenha produzido. Mas, mesmo assim, o que vai acontecer? Na hora que você vai expor seu nome para essas pessoas, essas pessoas se lembram e falam o seguinte, eu não sei quem é essa pessoa, tem um candidato muito mais bem posicionado dentro dessa linha, eu vou utilizá-lo, é muito melhor eu utilizar dessa forma. Então, regra da importância, o momento de parar agora é esse. Você tem que saber para quem você vai pedir voto, tem que saber se esse eleitorado ele é grande o suficiente para que dê a quantidade de votos que você precisa. Então, se você focar muito um eleitorado, você deixar ele muito estreito, pode ser que, numericamente, matematicamente, ele não te apresente as quantidades, as qualidades necessárias para que te eleja, mesmo que seja para vereador. Lógico que, sabendo que é o seguinte, para a eleição de vereador, precisão e foco é fundamental. A gente vai entrar mais um pouquinho nisso quando a gente falar da regra do discurso, que é agora. Problema é o dia a dia do político. Todo mundo que é político, se eu perguntar para o Ronaldo aqui, ele vai dizer que a vida é essa mesmo. A vida do político é resolver problema, não é isso, Ronaldo? É. Muito, todo dia. Se abrir uma fila na porta do gabinete, vai ter o que lá? Muita gente entregando currículo, porque acho que político ele é a agência de recursos humanos. mas a vida do político é essa, resolver problemas. Então, o político que não identificou problemas para resolver, ele não serve para ser político. Então, esse é um aspecto muito importante, porque isso vai ajudar a construir o seu discurso. E como é que você constrói o seu discurso? Você não identificou o eleitorado? Você precisa entender qual é o problema que aquele eleitorado tem para aquela eleição, para aquele momento. eu identifiquei que é uma comunidade, o que essa comunidade precisa? A comunidade está precisando de escola, está precisando de postos de saúde, está precisando de um pouco mais de segurança. O que essa comunidade está precisando? É uma categoria profissional, vamos aí para um extrato mais social ao invés de geográfico. Se é uma questão social, eu vou representar de repente os profissionais da saúde, como é que estão as condições de trabalho, existem profissionais de quantidade suficiente para poder atender a demanda da população, os recursos e insumos, o centro cirúrgico atende, está faltando medicamento, não está faltando medicamento, então essas questões todas vão ter que estar contidas dentro do problema que você vai resolver para esse eleitor muito especificamente. Eu costumo dizer que eleição é um processo democrático, ele não é um processo meritocrático. Como é que eu explico isso? Se eu for contratar um profissional para uma empresa, eu peço o currículo dele. eu peço o currículo, vejo lá onde ele estudou, o que ele fez, quais de repente as produções que ele teve e decido com duas ou três pessoas que eu vou contratar uma determinada pessoa. A democracia não, o processo é completamente outro, faz com que de repente a gente leva para dentro da classe política até pessoas que possam não ter de repente estudado muito na vida, ter trabalhado muito na vida, mas que estão lá para resolver os problemas que se propõe a resolver essa população. essa é uma questão. A outra coisa que eu costumo dizer é que campanha eleitoral não é provinha de vestibular que você tem que estudar todas as matérias, que caem todas as matérias. Então, sim, aí você vai para a sua campanha eleitoral e decide que segunda-feira você vai falar de saúde, na terça-feira você vai falar de segurança, na quarta-feira você vai falar de cultura. Aí você procura dividir a sua semana para que você possa mostrar de repente para o eleitor que você entende de tudo. Olha, eu sei falar sobre saúde, sei falar sobre educação, segurança, cultura, o que colocar aí eu traço. Então, olha, olha o meu programa, deixa eu dizer uma coisa para você, nem para a campanha para presidente da república a gente faz isso, nem para a campanha de governador a gente faz isso, escolhe pautas, escolhe bandeiras, escolhe premissa e segue a construção do discurso que é feito dessa forma. E olha lá, governador, presidente, prefeito, a matemática é 50% mais um, matemática ideal dos votos. Agora, poxa, vai ser candidato a deputado estadual, vai ser candidato a vereador, deputado federal, o discurso é de nicho, você precisa resolver um problema muito específico de uma parte específica da população. E aí você precisa ter discurso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e domingo para tratar da mesma pauta. Pode ser até que essa pauta ela possa permear outras plataformas. vai falar da questão de educação, vamos colocar um candidato que seja de educação. Pode falar de segurança? Pode, pode falar de segurança nas escolas, o que falta de segurança no caminho dos alunos. Então, pode falar de mobilidade, a questão da falta de transporte escolar para levar esses alunos e trazer para casa. você consegue colocar outras plataformas dentro da sua campanha eleitoral, mas você tem um foco. O seu discurso tem um volume muito restrito de problemas que você vai colocar dentro da campanha e vai apresentar para a população. é um processo que você vai fazer uma construção de repetição. Então, é esse o seu discurso político. E outra regrinha importante é a regra do posicionamento. Não existem resultados diferentes para atos iguais. Dez minutos. Isso mesmo, está cronometradinho ali. Então, vamos lá. Política e distinção. Na hora que você compra aquele pacotinho de coisas que a agência vende para 50, 100 pessoas, ela está pasteurizando a sua imagem dentro de uma campanha eleitoral. O que a gente quer que você tenha a distinção, que você seja diferente de todos os outros candidatos que estão aí querendo a sua mesma cadeira. É lei da física. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, você precisa, nessa corrida, que tem muito mais candidatos para eleitos, você ser o eleito. Então, você precisa ser distinto dentro de uma campanha eleitoral. Se você não romper a barreira da distinção, provavelmente você vai ficar se estapeando sem sucesso nenhum dentro da sua campanha eleitoral. Então, essa é uma questão e esse é um problema que nós precisamos lidar com eles. Então, ou seja, vai fazer campanha eleitoral, não vai copiar o que o outro candidato está fazendo, não. Chama a sua equipe, cria uma coisa diferente, empacota um discurso diferente, vai para uma campanha te apresentando de uma maneira diferente. É para isso, política, você precisa ter distinção. Se você não colocar a cabeça para fora desse oceano de candidatos, você vai ser só mais um. E ser só mais um na política é o mesmo que ser nenhum. E a última regrinha que eu trago aqui para vocês é a regra da equipe da comunicação, é a regra da comunicação. É persistência e repetição. Vamos voltar de novo para a nossa escolinha, segunda-feira um assunto, terça-feira outro, quarta-feira outro, quinta-feira outro, vocês ficam aí trocando, saúde, não, é persistência e repetição. Desde o momento da pré-campanha até o último dia da sua campanha, a sua pauta é muito específica e você vai ser persistente em repetir isso, sem conversar isso com a população. É um processo de persistência e repetição. Eu preciso que o eleitor entenda o seguinte, olha, o candidato tal vereador é o candidato que vai fazer sobre isso, é o candidato que fala sobre isso, já está associado na cabeça do eleitor aquilo que você está propondo e aquilo que você vai fazer. A regra é que quem tudo quer nada tem. Então, lembra, a equipe de comunicação vai fazer um plano de comunicação, vai fazer o plano de governo, o presidente Ruzemberg já falou do plano de governo aqui hoje mais cedo, está prestando atenção nele, então nesse plano de governo você precisa deixar lá registrado a sua persistência e repetição. E plano de governo serve não só para os candidatos que vão assim, executivos, prefeito, governador, presidente da república, você como vereador pode fazer o seu plano de governo, vai no cartório, registra, eu acho até bom, eu recomendo isso a todos os meus assessorados, porque você deixa lá registrado no cartório aquilo que o eleitor pode cobrar de você, nada daquilo, nada que esteja fora o eleitor não pode cobrar de você. Então, e a última regrinha que eu deixo para vocês aqui, fazer o certo é o certo. Se você puxar a estatística hoje da justiça eleitoral, o que nós vamos ter lá? mais de 80% dos mandatos que são caçados ou que não são diplomados são de pessoas que não cumpriram com coisas básicas como prestação de contas, entrega de documentação, ou seja, a burocracia eleitoral. Quando a gente vai olhar a questão do crime eleitoral, conduta vedada, abuso do poder econômico, abuso do poder econômico, abuso do poder de comunicação, isso sequer representa 5%. Então, ou seja, na sua campanha tem norma, tem regra, lembre-se, é um juiz que ele não é especialista que vai julgar o seu caso. Então, não tenta inventar não, você vai estar lidando com o juiz que vai chegar e vai entender da seguinte forma, para preservar, ele vai botar o sarrafo mais baixo, a régua dele vai ser muito mais baixa. Então, o ato por condenar é muito maior do que o ato para absolver. Então, campanha eleitoral, fazer o certo e certo. E para a gente fechar aqui, eu trouxe um estudo de caso bacana, que também é uma regra, seria uma nova questão, que é a valoração do político, o Marcelo já falou bastante sobre isso. Existe um sociólogo francês, Pierre Bourdieu, morreu em 2002, e ele tem uma frase que era meio complexa, diz o seguinte, o circuito de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado. Como é que eu explico isso? Imagina que você escreveu um livro, então, a sua mãe o elogiou o livro, o seu colega de trabalho elogiou o livro, e alguém que não conhecia você elogiou o livro também. Qual é o elogio que tem maior valor? É o de que não te conhece. O elogio da sua mãe é quase que obrigatório. Agora, imagina na política você falando bem de você. Qual é o elogio que tem mais valor? Aquele que é feito pelo eleitor ou aquele que é feito por você? Eu trouxe dois videozinhos que a gente vai explicar isso na prática. Como é que a gente roda o vídeo? É o vídeo, né? Onde é que eu consigo? Tá no ponto? abrindo o pré-skite colar que o Dudu Pai me enviou. Vamos lá, vamos começar pela essa maravilha de tênis. Olha isso, gente. Nike, porque você tá chorando. Nike, porque você tá chorando. Olha isso, tem um detalhe, todo um detalhe, ó. Rio de Janeiro. Não machuca. Olha o estilo, gente. Maravilhoso. Então vem, ó, o tênis maravilhoso, que eu amei. O nosso uniforme Rio. Lindo. E também vem todo o kit escolar. Tudo de ótima qualidade. Olha isso. Essas canetas aqui, ó, minha mãe todo ano quer me roubar, ó. Compacto. Qualidade. Olha isso. Duas azuis, uma vermelha, uma preta. Tudo de qualidade. Viu o ano todo. Uma régua. Dois esquadros, ó. Qualidade. Um transferidor, ó, também, ó. Tudo trabalhado na qualidade, porque o Dudu Pais é isso, gente. Um tubinho de cola. Também dura o ano todo. E é de qualidade ótima. Uma tesoura. Bem, olha só. Cinco lápis de escrever. Cinco, né? Um, nem dois, nem três. São cinco lápis. Dois apontadores dos melhores. Olha. Olha que lindo. do bom e do melhor. Um caderno de desenhar, pra você liberar as suas artes, ó. Lindo também, olha. Maravilhoso. Do Cazarrasa. E dois cadernos de dez matérias também, ó. Capa dura. Que é, que é qualidade. Dois cadernos, ó. Tá achando o quê? Dois cadernos. E a parte que eu mais gostei. Lápis de couro e canetinha. Tá achando o quê? Que é aquele lápis redondo que você nem pinta, que não sai a tinta? Olha só. Qualidade. Não é aquele lápis redondo, ó. É o lápis bom. Que pinta. Não é aquele lápis que você faz assim, ó. Não sai nem cor. A canetinha. Olha isso, gente. Canetinha. Maravilhosa. Tô apaixonada dessa canetinha. Vou dormir de conchinha com a canetinha. Olha que lindo. Minimalista. Olha isso. Nem parece que tem tampa. Olha só. Qualidade também. Perfeita. e pinta também, viu? Então é esse o nosso press kit da prefeitura. Muito obrigada, Dudu Paz e Vasco da Gama. Viram que legal? Viram a loucura do que é isso? Não é o Dudu Paz, o Eduardo Paz. É o Dudu Paz, né? Chora, Nike, né? De qualidade. Isso tem muito mais valor do que se aparecesse o Eduardo Paz. Gente, olha só o nosso press kit escolar desse ano. Vamos fornecer dois cadernos capa dura, canetinha que risca de qualidade. Toque, toque, toque. Não é, gente? É sobre isso que nós estamos falando. Quanto mais o elogio está distante do político, mais efetivo esse elogio tem e retorna para ele. Logicamente, o Eduardo Paz, ele não é bobo nem nada. Ele recebeu a aluna, logicamente, no gabinete dele. A gente consegue ver esse vídeo também? Como é que a gente solta? Solta o balão. Aí. Caralho de Alza, tudo bem? Tudo bem. Abrindo o press kit escolar que o Dudu Paz me enviou. Vocês sempre sabem o que eu te vi? Eu sempre vi, mas eu me mostrei o primeiro kit. É o primeiro? Já disse, eu sou minha sucesso, vocês estavam me chamando dela. Eu fiquei impressionada com a caneta minimalista. É. e chora, por que chora? Nike, por que você está chorando? Estou apaixonada com a canetinha, vou dormir de conchinha com a canetinha. Minimalista, olha isso. E essa coisa da qualidade é isso? É o da onde? Foi no momento mesmo, eu gravei de primeira, não me mandei. Aí na hora deu na minha cabeça, eu bati na capa dura do Lucas, daí eu falei, qualidade. Que é de qualidade mesmo, né? eu falei. Capa dura, o que é? Qualidade. não machuca, a Nike está chorando mesmo. Você lê muito? Eu lê bastante sobre política, acompanho muito, desde pequenininha. É mesmo? Eu gostei, você. É essa toda, com a minha política, tá vendo? Vocês sigam o exemplo dela, acompanhem. Meu aniversário de quatro anos foi da Columbo. Jura? Como ela tem 14 anos, ela falou que nos 15 anos dela, a festa dela queria uma carreada. Atenção, galera, vocês estão aqui diante da próxima prefeita, a próxima não, mas uma futura prefeita. A cidade do Rio de Janeiro, Ana Luísa, Mirajá, entendeu? Então segurem, porque ela vai chegar na hora dessa menina, porque a cidade aqui é carregada. Obrigado, você vai para a cadeira de prefeita ali. Você acostumou? Agora você vai fazer um unbox de um presente que o Mascão te mandou. Meu Deus. Olha o material. De qualidade. De qualidade. Olha. De qualidade. um copo que lindo vai vendo que chique pegaminho história do Vascão camisa personalizada abri aí Ana Luísa virou Ana Luísa personalizada, camisa 10 do Bob essa mochila é boa mesmo Vascão, se quiser mandar mochila pra mim eu tô precisando outra camisa ele corre, meu Deus do céu semana que vem é terça-feirinha, terça-feira a gente vai inaugurar o centésimo jet esse você tá convidado pra ir comigo na Campo Grande quero saber se tu gostou das coisas do Vasco ou de sentar na cadeira do prefeito ou os dois, pode ser os dois é isso senhoras e senhores, preparem-se que vocês estão vendo a futura prefeita do Rio de Janeiro é isso aí gente, ou seja um elogio que não foi feito pelo prefeito que voltou pra ele, ele rentabilizou trouxe pra dentro do gabinete o detalhe na hora de ele presentear a estudante ele não deu um monte de coisa da prefeitura ele arranjou um presente que foi dado com coisas que ela gosta também que é do time e do coração é o Vasco da Gama então até esse processo é importante mas qual é o recado? o recado que eu quero deixar pra vocês na campanha eleitoral tem sempre essa preocupação o eu faço, eu assino, eu libero eu, 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 eu isso tá enchendo o saco do eleitor então tá na hora de vocês mostrarem que a ação que vocês têm efetivamente traga benefício pra população então passa com que na campanha de vocês esteja recheado de testemunhais não de opiniões do candidato bom, eu trouxe algumas coisinhas aqui é só pra gente passar rapidinho do que vai estar impactando a campanha eleitoral de vocês isso aqui é só uma escala vamos lá, vamos lá, colaborar tá vendo? autor, feito, benefício, beneficiado quanto mais perto do beneficiado estiver a sua campanha melhor do que do político, o autor aqui são outras coisas que falam sobre a questão do do que que tá acontecendo na campanha regulamentação do IA Google veta impulsionamento eleitoral em 2024 às vezes é só pra assunto, pra debate o Eduardo Paes ele leu um discurso feito em chat GPT e avisou, olha, esse discurso foi feito em chat GPT e o TSE multou o Haddad por impulsionar busca usando o nome de adversário muito cuidado com a turma do tráfego pago tá vedado a gente fazer campanha usando o nome do adversário isso dá multa é isso gente muito obrigado deu uns 10 minutinhos direitinho e agora eu abro aí, né Ronaldo a disposição pra perguntas e respostas simbora, parabéns professor Alexandre e olha, gente, esse é o momento de você fazer a sua selfie esse é o momento de você fazer a sua selfie e postar e marcar a gente, hein marque lá Republicanos 10, tá bem? no Instagram e também FRB Nacional e olha gente, quero avisar vocês que todas essas palestras vão ficar disponíveis, tá? no nosso canal do Youtube se você não está seguindo também já possa, se inscreva lá também no nosso canal do Youtube está na hora de fazer as suas perguntas, minha gente bora pra cá deixa eu ver aqui deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui ao professor Fábio Deodato ele escreveu o seguinte sou deficiente visual e sou pré-candidato a vereador por Ribeirão Preto estou amando esse intensivão um abraço professor a todos do Brasil inteiro ligados com a gente aqui, hein bom deixa eu ler aqui a pergunta da Joselaine de Fátima ela diz o seguinte como é essa abertura de CNPJ e conta financeiro do Republicast viu deixa eu aproveitar aqui e fazer um comercialzinho aqui do meu amigo Mauro que é o nosso tesoureiro nacional dos republicanos olha Joselaine vamos deixar essa sua pergunta então para a próxima quinta-feira dia 23 porque nós vamos ter o Republicast inclusive apresentado pela minha amiga Ellen Assunção que ela vai trazer então o nosso tesoureiro tá o Mauro que vai estar falando um pouco mais sobre abertura de conta sobre prestação de contas também deixa eu ver aqui a pergunta professor Alexandre da Raquel de Faria Xavier diz o seguinte é candidata a vereadora e que é como conquistar jovens que vão votar pela primeira vez Raquel esse voto ele é muito difícil porque não é só o jovem que vai votar pela primeira vez que ele pode inclusive não votar ele tem a faculdade às vezes dependendo da idade dele de não ir às urnas então eu falo assim se você vai atrás do voto do jovem você tem que saber desse risco do jovem ter a liberdade de não comparecer uma parcela deles de não comparecer ao pleito eleitoral mas é um eleitorado bastante importante porém desconfiado eu acho que se você tem que colocar já na sua pré-campanha lembre-se você precisa ter um eleitorado antes de ter um candidato você já precisa começar agora a ter conexões com esse eleitorado eu não queira criar essas conexões somente depois das convenções partidárias eu acho que o momento o porta-a-porta que o Marcelo falou muito bem eu acho que é a hora de você fazer reuniões é a hora de você se reunir com essa galera tá com a turma escutar o que eles querem criar as plataformas que eles desejam porque todo mundo tem problema para resolver e é isso mesmo a antecipação ela é sucesso dentro das campanhas eleitorais então se você quer fazer campanha para jovens o momento é já de você estabelecer as conexões com esse público que ele é muito desconfiado então essa é a questão antecipa a sua campanha e vai conversar com eles bom Cauã Kelvin um abraço a você Cauã escreve o seguinte professor como organizar a convocação das pessoas que irão trabalhar conosco Cauã na campanha eleitoral tem aqueles que vão ser voluntários dentro da sua campanha eleitoral são aqueles que compram o seu projeto desde já você precisa já ter a capacidade de mobilizar essas pessoas nesse momento são as pessoas que inclusive vão trabalhar na sua campanha sem estar vamos dizer assim voluntário mesmo vão estar fornecendo o seu tempo o seu serviço a sua inteligência a sua competência e obviamente em determinado momento da campanha você talvez precise contratar algumas pessoas mas assim tudo isso o sucesso de uma campanha a gente consegue denotar em alguns momentos você consegue fazer a mobilização de pessoas antecipadamente é um sinal muito positivo dentro da sua campanha a outra já foi colocada pelo Marcelo você consegue fazer uma arrecadação das pessoas mais próximas da sua campanha é sinal que sua campanha está andando no caminho certo pessoal é recurso então você precisa já mobilizar sua militância mobilizar seus voluntariados agora na pré-campanha esse é o momento de você resolver o problema que você vai ter um pouquinho mais lá na frente de pessoal bom já a Delma Moreira professora diz o seguinte trabalhei como voluntária por muito tempo como conselheira e presidente de um bairro posso fazer a pré-campanha com esta experiência vivida? pode não deve é o melhor que você tem para apresentar para a população é aquilo que vai te credenciar a você conversar com essa população logicamente durante esse período você deve ter uma gama de trabalhos apresentados realizados conquistas é a partir daí você não vai inventar agora uma nova plataforma uma nova informação vai querer falar de esporte vai querer falar de outra coisa você já foi uma líder comunitária de uma população então você conhece como ninguém os problemas dessa população então essa é a situação é o que você precisa levar para a sua campanha eleitoral tá? mais uma pergunta aqui é a Vânia Luíza de Azevedo Amaro ela diz o seguinte professor foco minha campanha só no meu bairro onde moro ou posso estender para outros bairros? isso depende lembre-se seu eleitorado é o que manda mas adianta de repente você querer estar em uma comunidade onde você tem um bairro que ele está localizado em uma região geográfica e de repente você querer colocar isso em outro bairro em outra característica em outra região geográfica muito dispersa muito distante e que tem pensamentos e sentimentos e problemas diferenciados lógico o que vai mandar isso aí é justamente o discurso da sua campanha vou atender uma determinada comunidade qual o tamanho dessa comunidade se essa comunidade for o suficiente para te eleger como vereadora eu vou fazer uma vou te recomendar que você seja mais econômica faça a campanha somente dentro dessa comunidade é porque a gente tem muito medo de que de repente a gente não conquiste todos os votos que sejam necessários dentro daquela população e aí fica preocupado em sempre abrir o eleitorado toma muito cuidado porque na hora que você está querendo abrir o eleitorado você pode estar abrindo um problema muito grande dentro da sua campanha eleitoral bom deixa eu pegar aqui mais uma pergunta o José Vieira inclusive está acompanhando a gente assistindo desde o início ele diz o seguinte professor posso fazer reuniões em comunidade e mostrar minhas intenções como pré-candidato ou isso é crime eleitoral não o crime eleitoral é você fazer uma reunião e ir lá fazer um pedido expresso ou indireto de voto você não pode chegar em uma reunião e dizer o seguinte olha votem em mim eu conto com vocês agora você tem toda a liberdade hoje a justiça eleitoral ela tem no teor da lei que você está liberado para apresentar-se como pré-candidato que você está liberado inclusive a apresentar suas propostas imprimir o material fazer uma reunião cuidar apresentar seus projetos e plataformas você tem que tomar cuidado simplesmente com essa questão de você não chegar para uma comunidade e pedir expressamente votos você não pode chegar e nem dizer que é candidato porque o que acontece no entendimento da justiça eleitoral ela entende o seguinte que só existe candidato após a homologação das candidaturas que ocorrem após as convenções partidárias antes disso não existe candidato então a justiça entende que se você fez um pedido de voto enquanto não é candidato você fez um processo que é chamado antecipação de campanha eleitoral o crime é esse a pedido de voto não é antecipação de campanha eleitoral e é por isso que você pode ser condenado por conta disso então reunião está liberado a fazer pode apresentar suas propostas você pode dizer textualmente sou pré-candidato defendo isso sem problema nenhum viu Ronaldo ok professor Alexandre gostaria de agradecê-lo não temos mais tempo infelizmente para a gente poder tirar mais dúvidas aqui mas com certeza a sua palestra esclareceu e muito aqui suas considerações finais por favor professor ah Ronaldo uma satisfação agradecer a Fundação Republicana Brasileira que tem esse trabalho magnífico de estar colocando diante de milhares de pessoas Brasil afora antes disso era impensado a gente viajar o Brasil para poder estar para falar com menos pessoas então seja um projeto desse sem dúvida nenhuma além de ser muito profissional na área de qualificação vai trazer os resultados que o republicano precisa então agradeço mais uma vez Rosenberg muito obrigado pelo convite e estamos aqui à disposição de vocês e aí e aí